Trocou um carro empontado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixona pelo cheiro do mar O vibe dela agora é o pizê Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do raqueiro Uma mulher dessa vale mais É não é? Ai meu carinho Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela o vaqueirinho O solto alto pelo par de botas Tá pisado! Pagou a vida louca na cidade pra morar mais eu na roça Trocou um carro empontado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixona pelo cheiro do mar A rede dela agora é o pizê Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do raqueiro Uma mulher dessa vale mais Que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar a ela o vaqueirinho Ei, meu gavião Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela o vaqueirinho Eu arito com o material Eu amo Eu amo You SHARE You are